Muito boa noite rapaziada mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui em Porto Rico E seguinte gente, vocês tão percebendo mano que meus amigos não tão em casa? Rapaziada, é por um simples propósito, tá ligado? Velho, eu acabei de montar um lounge aqui na nossa casa, só que não é aqui dentro mano A gente quis montar os marguilhas tudo lá na sacada lá fora Por quê? Mano, todo mundo comprou carro novo nessa sexta temporada E velho, nada mais gostoso do que você montar um narguilhas e ficar com os amigos conversando, olhando o seu carro, tá ligado? Sua conquista E mano, a gente montou um mega espaço ali na frente mano, na frente da nossa casa Um espaço com vários marguilhas e tá muito gostoso de ficar lá fora Até porque mano, o clima tá muito bom, tá ligado? Mano, já peguei minha cadeira e aqui está rapaziada Mano, olha só os carros aí, de verdade Um mais bonito que o outro E a rapaziada tá tudo aqui Mano, esse loungezinho que Né fez aqui ficou chique demais hein Renan do céu, cadê o narguilho seu? Tá com vontade de fumar Mano, de verdade Ti, ficou bonitinho, não ficou? Parece que a gente tá num lounge mano, só que aqui na nossa própria casa Eu pego pra você uma JBL Isso Bem tocante JBL, top Hã? DJ Comandando uma festa Mano, tá tudo top Olha esse carvão Tá Você não tá bom não? É um cheio de banana Por quê? Você peidou? Não, cheio de recente tem, existe? Não Existe, mas tem? Você arrumou ontem, é que você tava bem, você não lembra Mano, de verdade, a gente parou a rua Olha aqui rapaziada, de verdade mano Esse lounge Mano, é muito top porque a gente fica vendo os carros Ué Ih, eu sou o A de qual narguilho? Quem não tá vendo o meu aqui? Eu sou o B? Ih, eu que fiz isso aqui tudinho aqui? Não sei Ih, eu sou o B? Qual que você monta? Acho que ele tá com o quebrão pra você lá É esse aqui né? O B? Eu montei brócolis Não, eu vou ser o B? Pode Não, eu quero ser o A, mas eu vou ter que ser o B? Pode qualquer um aí ter que ser o B Que cuzão Rapaziada do céu Só um tosquinho só Banana Banana Deixa eu ver Bananinha Bananinha É? Nanica Nossa, é uma terra Nervosa Banana Bata Cê é tonto Mano, eu vou pegar a cadeira lá Vou chamar o Coronado Vou pegar os carbons lá dentro Vou pegar mais o narguilho E mano Vou pegar o JBL E é nóis Vão curtir Então Eu tenho Tô falando Você tem? Claro que não Falei que tem Então eu vou ficar legal no vídeo Meus amigos Os narguilhos já tá fumegando Tiago, eu tentei achar uma JBL Não achei Então pode colocar uma música no seu celular aí Que tem Ih, meu Deus do céu Moio, 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 moio Nossa, eu sabia Que não podia ficar aqui fora Isso, mano, moio Encosta, encosta Moio, moio, moio É mentira Mano, qual que eu vou acender? Você vai deixar o seu sorber? Mano, eu era de brócolis Brócolis? Aham Deixa eu ver então Eu tô na dieta Ué? E o Cardão Pôr não pode fumar O Cardão? Tem que ser natural Então isso aqui é de brócolis E o anterior era de cenoura cozida Cenoura cozida? De batata doce é o almoço de amanhã? A gente tá em busca ainda Dez vezes não achamos Esse aqui eu montei exclusivo pra vocês Ah, faixa de parada Ah, não Ah, não O louco, Leandro O louco um pouquinho E quantos soros que aqui tem? Não, 18 Errou Quanto rápido? Então só tomar esse aqui então, Leandro Ah, deixa eu dar Filma seu filho, deixa eu amarro Não, mano, eu fiz tudo Dá pro patrão aqui, Leandro Ó, tem que saber valorizar Nossa, o Renan tá brigando pro narguilha também Mas não sei porquê Não tô nada Eu vendo minha vez Não, era a vez do Renan Viu? Quando eu desligo o Renan fala que ele quer Aí agora eu ligo a câmera e ele fala que não quer Isso aqui eu acho errado Fumar escondido da mãe, entendeu? É Eu também Pior fumar escondido É pior que o Renan Eu queria que minha mãe tivesse aqui pra cheirar minha boca Pra bichinha cheio de banana Eu cheiro então Hum, bananinha Ó, dois crimes que nenhum amigo pode cometer Mentir pra mãe E pegar a irmã E pegar a irmã do amigo É mesmo Nenhuma coisa eu faço As duas coisas você faz É Agora a punhada pode O quê? É a punhada pode pegar Por quê? Seu amigo tem uma namorada e ela tem uma irmã Aí você pode pegar Que bela irmã Não Foi isso que eu falei? Não sei, não entendo Não, você tem uma namorada A namorada tem uma irmã Aí você pode pegar ela A irmã da namorada? Tipo assim Eu acho que não Não entendo, não é de parente Um exemplo O Eric tem a mulher dele Aí a irmã da mulher do Eric Você pode ficar com ela Você não quer ela não É só ele É um exemplo Você tem uma irmã? Não, meu Deus Você quer pegar meu irmão, velho? Eu não entendi Eu não entendi nada Você quer pegar o irmão dele? Você não pode pegar a irmã do Eric Mas você pode pegar a cunhada dele Tu é, mano? Não, viado Ué? Você não é, então? Eu não entendi Ué Você está entendendo? É, não Mas no caso Se essa mulher tiver um irmão Você pode pegar o irmão também Não, ó Se ela tiver o primo Aí você pergunta Primo, qual que é seu sobrinho? Você pega o sobrinho Da tia Que é o tio dele Do avô Que é a parente do vizinho Aí você pode pegar Isso, do avô Pode Faz parte do avô Entendeu? Nem que for de soco Menos a irmã A irmã não pode, Renan Você tem que entender? Só a cunhada É? Por quê? Eu tenho cunhado daí, não sei Tu é? Não Você quer pegar meu irmão? Se quiser me pegar, mesmo Ah, você sabe Sabe cururu Mas se quiser pegar, mesmo Que nem eu, no meu caso E eu pego a irmã do Corona É, mesmo? Aí eu peguei ela primeiro Antes de ser amigo dele Isso aí Aí não dá nada Aí não dá nada Misericórdia, Renato Renato Chega nesse confusão Renato do céu Chega nesse confusão Chega nesse confusão Achei que foi o que eu ia falar assim Mergirie de coco Achei que foi o que eu ia falar assim Viado do céu Renato peidou Ah, Renato Você peidou, não dá pra ficar perto de mim Renato do céu Vou peidar, vai te ver Vai embora, não me vilisca Nossa, Renato Parece minha avó Quando eu peço as coisas no mercado Ah, Renato peidando aí Você peidou, Renato? Agora fui eu Eu assumo as coisas Renato, foi aí Fez igual a avó Já passando na vela do mercado Você pediu um chocolate na fila Aí a avó Só dá um vilisquinho na barriga Aí você fica quieto Mas como é que é a boquinha? Antes de você ficar carvando o coronado Você pegou o coronado primeiro De soco Mano, eu tá dando tanta risada aqui Tá, velho O papo O familiar Ué? Você tá com uma família? Como assim? Não, coi de filhado Nossa, câmera não é pra botar pra mim? Ah, não Como assim o coronado? Tem algum bagulho atrás daquela árvore lá, juro? É um cachorro Caralho, mano Tá onde? Tinha um papo ruim, hein? Nossa, e o atalho daquela árvore Daqui pra lá Tem 10 árvores aqui Tem uma mulher Tem uma mulher Olha aliado Tem mesmo, mano O que? É uma sacaone Vocês estão viajando Tem alguém ali, sim É a lixeira? É louco É a lixeira É a lixeira É a lixeira Não, 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 não O que? Ô, quem tá aí? Ô, chama o Marcio lá dentro Chama o Marcio lá, Julinho Solta esse narguinho, moleque Chama ele lá de a polícia Ah, a polícia vai pegar Ah, a polícia vai pegar Mano, eu acho que Quando esse fogo alguma coisa A polícia vai pegar Mas a polícia vai pegar Caralho, mano Tem um monte Não, mas tem alguma Ali, tem uma ali, ó Se a marca apagar o farol, não vai ver Tem nada lá, não É, a polícia passou reto, então não é nada Mano, se a polícia passou Não, tá de boa Acho que tem um bagulho ali, mano Mano, acho que o cara vai brigar com nós Não, se a polícia passou, não tem nada, não Eu acho que é Oi, quase que caiu a câmera Pega a polícia ali, rapaz Tá Onde vocês estão vendo? Ali! Olha lá, viado Tá, pega Que isso? É um homem macaco Que porra Você viu o que que passou ali? Tá, pô, velho Olha, que porra aqui, ó Macumba? Que porra? Passa por cima Tá, pega Agora eu vou fazer cinco Não, de verdade mesmo Que porra que é, lá Viado Isso aqui, mano O que é? Eu quase quase cinco, parou Olha lá, viado Escondendo atrás da cadeira Não vai lá, não, porque o bagulho ali não é de Deus, não, mano Olha lá, viado Vai lá, filho Viado, tá fazendo algum trabalho, mano? O secreto, gente Quem é dor? Você viu, gente, que bagulhado, viado? Eu não quero, mas Pega aí, Marcio Pô, carão, vai lá, o seu tamanho Não, 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 carão Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vá lá, vai lá, vai lá Vá lá, vá lá, vá lá Vá lá, vá lá, vá lá O que que você Renato tá contando? Sem nada eu não vou lá, não Ô, Marcio, levanta, viado Ô, viado Eu não sei o que você vai proteger nós Mas tá com medo, viado Fala, viado O que que é que ele vai no chão, mano? Os vizinhos lá, viado Olha o comuninho Tá com medo Não, vai, sem nada O que que é que ele vai no chão, viado Cê viu O que é isso? O bagulho, o bagulho nas costas aqui, viado Tem o que? Tá pega, ela solta na rojão Eu não vou lá, não Vai de moto, vai de moto Sai fora, ó Olha as crianças passando Ah, parece que as crianças não enxergam Tá pega Tá pega Tá pega Tá pega É o Harry Potter É o Harry Potter É o Harry Potter Tá, Valdor Tá, Valdor Aquela verde lá é lavada, aqui é tabra Daí eu vou tacar a cadeira lá Mano, dá pra entender Não, nem na vazela Parou Misericórdia Que porra é essa, mano? Mano, não sei Ai Sai O que que tá acontecendo, mano? De ideia De ideia Você acabou de chegar, Coronado Sai fora Nossa, tem um brincozinho aqui Tem um demônio na rua Pegou no meu Não, viado Alguém tá zoando Que legal Aquele verde lá é o amado que dá, bro Porque lá é perigoso Ah, é o divino Porque lá é perigoso Aquele verde Deve ser alguém zoando a gente Não, com certeza Vai passar, vai passar, vai passar Ó, cara, parou Já travou a rua, viado É o tranca-rua, então Dá um pouquinho aí, vai É alguém, mano É um inscrito, né? Mano, os moleques Tá que não, um fã? Hã? Tá que não, um fã? Um fã? Zoando? Pra eu ler, eu ia ter sim Mano, eu nunca vi um lounge Desse jeito aqui Eu falo pra não ficar dentro de casa Não sair Não é bom sair A gente pode levar a multa do segurança Tem bichos aqui Sério, mano Não é legal Oi, Thiago Tá sorrindo pra mim? Olha Ele brilhando no escuro Você tá olhando o botico do Miguel? Tem nada É o demônio? Viado, quem tá soando, mano? Ele já colocou bomba na rua Tem asa, viado Alguém já colocou bomba Tem asa, não vi nada Tem um bicho com asa O que é isso? Ó, viado Ó, tem mais outra pessoa lá Olha lá, correu Não, não sei porquê Mas esse asa tá... Que foi? Que asa, velho? O povo tá todo mundo saindo das casas O que é que é o negócio atrás dele? Olha lá, você tá de muleta agora Porra, viado Só pega Que que é isso aí? Só pega Não, viado, tá louco Que que é isso? Vai lá, coronado 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 Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Tem asa, eu não vi? Tem asa Saiu queimado. Vamos, viado, o povo indo lá atrás. Vamos mostrar se é bravo, cara. É, o céu todo desentrado. Que isso, viado? Não é voando o povo. Tem nada ali. Não, não, viado, não. Mano, eu só quero fumar uma roxinha aqui, velho. Olha ali, viado. O bagulho tá vindo, viado. A gente quer. Ali, ali, ó. Ah, 11, viado. Aqui, devagar. Sai embaixo da árvore, viado. Eita, porra. Que isso, mano. Nossa, moleque. Você é tonto, você tirou... Sai, viado, olha ali. Sai, senhor. Sai, dae. Sai, dae. Que bicho feio dá pra enxergar. Que porra, que porra, que porra, que porra? Que que é? Que isso? Sai. Ele joga a golfo. Ah, Deus doente. Ele joga a chileira, né? Joga a chileira. Ai, 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 ai. Tá, pega. Sai. Sai fora, cara. Ai, viado, deu bom na argila. Ai, viado. Sai fora, sai fora. Ah, viado, estragou tudo, mano. Ai, primo, carai. Que susto ser, mano. Viado. Ah, 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 ó a boca. Caralho, viado. Ah, cara. Tem pra marguir ele? Tem pra marguir ele? Ah, ah. Que da porra. Ah, ah. Vê te falar, cara. O que aconteceu, viado? Ah, viado, quem derrubou? Viado, ele furrou o cara. Eu derrubei todos os papos. É, no céu. Ô, viado, você tá dando um... Tá, cara, uma almohada lá, velho. Olha o celular dele aqui. O cara falando, ai, meu Deus. Viado, você se assustou, cara. Cara, quase quebrou o seu cara. Vai encarar o joelho. Que barrelado que falou de ponta aqui, ó. Tá, viada. Não é condicionado. Ô, viado. Ah, hein. O Bruno estragou tudo, mano. É, você? Olha aqui, velho. Caiu? Dolei o joelho, derrubei o bagulho aí, ó. Você que derrubou? Deu uma briga pro negócio aí, velho. Mas saiu... Entortar o prato. Entortou tudo. Ah, mas era só o Bruno. Isso aqui é massa, mano. Ah. Olha aqui, derrubaram o Naguini inteiro, viado. Derrubaram. Derrubaram. Não, 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 não. O Bruno, ele foi... Vai tirar a tampa da tampa dando carvão. Caraca, caramba, insano. Caraca, o que 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 vem, mano? O que 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 vem no meio aqui, mano? Mas não insano, né? Que que vem nesse carvão aqui, não? Pode parar, ele não tem carvão, não. Ó, viado. Parece um capeta velhinho. Olha isso. Olha isso. Você é tonto, hein, Bruno? Capeta velhinho, cara. É o Bruno tá chegando na... E tá pisando o carvão. Vem cá, capiroto. Vem tirar a tampa aqui. Onde você tá indo? Você quer ajuda? Quer ajuda? Ah, não, mano. Usa um chinelo, porra. Ó, o satanás usa chinelo? Ai, velho. Você vai ter um bicho lá. Ei, coronado. Que? Muda o meu pé! Ai, meu Deus. Ai, Renato! Ai, Renato! Ai, Renato! Agora, sai mesmo! Eu vou jogar carvão em você. Eu vou jogar carvão em você. Cadê carvão? Tem carvão na rua inteira essa porra, velho. Renato, chutou carvão em mim, velho. O Bruno parece um satanás aí. ó faz um faz uma manobra é assim vai 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 quebrar e enfiar no topo vai de novo essa manobra é o frango assado o demônio já se desconfigurou bruno não sei está bem eu vou saber que é ele eu achei que era um bicho mesmo sei lá e se é tonto eu vou saber não eu não sabia quem era mas aí o demônio de verdade derrubou aquele narguilha olha meu prato mano olha isso aqui olha oi isso aqui meu deus ele tá assim quer que eu faça um boy kit nele quero ou você podia fazer um bork mas coisa inusitada não é tipo uma moda consegue dar o que fazer um bork de uma uma honte já pensou deixa um rock banho tipo mas cada hora mas rapaziada a gente estava aqui uma narguilha o renato inventou essa vídeo legal né sem graça no meio do bruno tomou uma queimada nossa o bruno você se ferrou nesse vídeo em mano deixa eu ver aqui queimei a mão aqui olha lá você é burro em coronado é aquele negócio que você jogou é que ele é hipotter do caçamba você viu o saci que eu deixei no meio da rua ali porque se eu não teve uma parte que o demônio ele estava fazendo assim eu pensei que ele estava dançando oi assustando nós só que estava precisando carvão você é tonto em ai ai tiago vai aqui vai acabar tudo um gelo aquela hora que eu estava ali parado ali olhando para lá e aí você chegou com a câmera que eu fiz que eu fiz que eu fiz que eu estava bem assim se eu for esperar a boa vontade do do mirinho mano o mirinho passou até agora esse vídeo deve estar com meia hora de vídeo ninguém passou narguilha para ninguém tá o que tá batendo biela bom rapaziada chegou a minha grande hora de mano nossa chorinha na aguila não sai fora ó se eu vou colar seus olhos com super bom na hora que estiver dormindo vai 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 se ele fica jogando você fica jogando carvão no pé dele ali você vai ver eu vou saber que eu capi achei meu chinelo ó coronado achei o meu tá com o seu ladrão larápio aponta o que aponta o que é aquele mesmo do me aranha o seu acabei de pegar o meu desde que eu cheguei eu não vi mais o boquinha roubou o meu chinelo é verdade o boquinha rouba chinelo eu tô sem chinelo a chinelo tá jogada ali eu vou andar descalço mano o chinelo não é seu porque você tem que pegar a mentira não é seu ah então chinelo não é chinelo chinelo é avestruz avestruz com listra em que cidade eu coloco esse chinelo aí que tá um filé da puta mas por que que seu chinelo estava no meu quarto? o que que você tava fazendo lá? tem quarto que você tenha? cala a boca olha o desumilde da casa do lado olha o chinelo que era do Renato eu roubei dele lá e me matou olha o ratão tá pegou o ladrão mesmo pegou né depois tava falando que o outro ele pegou se você pegou o do Renato já pegou o dele hoje o boquinha você não sabe dar descalço não boquinha três contra um já o boquinha pega tudo corando até a irmã eee é chacoaia? e esse chifre aí? chacoaia com ele? o boquinha o boquinha o boquinha queria falar pra você que o o migão não veio na viagem mas o migão não veio na viagem mas é por gentileza tem como diminuir a bagunça um pouco o barulho também já foi esse aqui do espaço e coisa só dá uma acalmada só que tem informação não perfeito então desculpa aí meu querido é esse aqui ó é não é o chifre do boquinha tá falando alto aí ó a culpa nem é minha o Renato que botou fogo na rua o Bruno que é o capeta o Bruno que é o capeta o tamanho de chifre o Bruno que é o capeta o boquinha que tem chifre tá diferente é o seu retrato tem que tirar as coisas que você ouviu vamos basar daqui deixa a monarguinha aqui não vamos o Renato não levou não levou você levou ferro segura o narguilha aqui põe no chão eu vou levar o narguilha sai vai cair em cima de mim os carvão sai velho vai cair em mim o Renato o Léo o vídeo é seu né o Renato eu botei 6 pra acender eu quero tudo strong o cara reclamou já você botou fogo na rua você e o capeta do Bruno se ele vir aqui de novo ele vai conversar diretamente com o Bruno se ele vir de novo nós falamos que nós vamos fumar só esse tem que fazer silêncio tem que ficar em silêncio é não ele já cedeu o espaço o outro fica queimando um incenso infinito na rua também jogando sei lá eu não vou sair aqui não você que faz armado o Bruno que é o chifrudo que coloca a coisa ali chifrudo é o boquinha o Renato é o mais chifrudo o seu é corno o 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